Olá, meu nome é Lorena e eu sou o canal Ventura Literária. Hoje eu vim trazer para vocês o livro Harry Potter e a Câmara Secreta. Esse livro aqui faz parte de uma leitura em conjunto que eu estou fazendo, junto com o canal e o blog Nubra Literária, que a Juliana está organizando, esse grupo, para a gente poder estar lendo esses livros, comentando, interagindo. Então, assim, esse é o segundo livro da coleção do Sete, daquele box bem lindo da Roku, aplicado pela Roku, em 2015. E aqui eu vim comentar com vocês um pouquinho sobre a minha leitura, sobre as minhas impressões. Olha só, é provável que tenha alguns spoilers. Então, assim, eu indico principalmente para você que já leu, que já assistiu os filmes e realmente conhece a história de Harry Potter. Porque eu vou citar algumas passagens que realmente eu gostei e alguns pontos também que eu não achei assim tão legal. Então, assim, nesse segundo livro aqui, a autora, ela dá continuidade à história e coloca vários outros pontos interessantes nessa continuação. Ela insere outros personagens na história, como o professor Lockhart, aquela garota murta, a garota que geme, que aconteceu uma situação complicada e ela termina morrendo. Ela morre e o fantasma dela fica preso em um banheiro. Então, tem essa personagem. Outro personagem engraçado que também termina envolvendo a história é Dobby, que é um elfo. Logo no início do livro, vai contar, né, que na verdade, Dobby vai tentar alertar Harry para os perigos que podem acontecer com ele. Mas eu acho, assim, eu acho que o livro 2 e a história 2, eu acho, assim, o livro 2 um dos melhores, além do primeiro, o meu primeiro é o favorito. O segundo, ele realmente transporta mais, ele coloca mais os personagens ali em Hollywood. Então, você começa a ver situações, assim, muito engraçadas nas aulas. Por exemplo, eu destaco para a mandágora, que quando a professora está dando aula, ela alerta os alunos que usam os protetores de ouvidos justamente porque elas gritam e elas podem levar as pessoas à morte. Então, assim, elas gritam bastante. E aí, pergunta, por que não aconteceu? Então, é porque ainda era um filhotinho. Então, assim, tem outros detalhes também fantásticos, assim, que quando ele vai descobrindo, o Heor vai descobrindo a magia. Então, assim, ele se surpreende com algumas coisas, com alguns objetos que se mexem. Por exemplo, com o salgueiro que ganha vida, que tem vida e se mexe. Então, assim, tem situações muito engraçadas e muito interessantes. Um ponto que eu não gosto muito é a questão da relação de Harry com os tios. Os tios dele continuam maltratando o Harry, o primo também. Então, assim, a relação não é nada boa. Acontece nos aniversários deles, então, em vez de dar essa atenção, Harry é bem maltratado. Outro ponto que eu coloco em destaque também é a questão dos materiais que eles colocam nesse livro. Eu falei até no primeiro livro, eu fiz destaque para a lista de material, e eu achei legal também trazer aqui, que é na página 38, quando ele fala assim, materiais para alunos da segunda série. Ele coloca o livro padrão de feitiços da segunda série, como dominar um espírito agorento, como se divertir com vampiros, férias com bruxas malvadas, viagens com... viagens com trásgos, excursões com vampiros, passeios com lobisomens e um ano com yeti. Então, vocês vão encontrar aí na página, a questão do duelo que vai acontecer entre o professor Snape e o professor Lockhart. Eles vão entrar em confronto com a varinha mágica, mostrando para os alunos durante uma aula, e vai acontecer nesse momento, quando o Harry descobre também que ele consegue falar com os serpentes. Ele tem esse dom de falar. Se vocês se lembram, no primeiro livro, no primeiro filme, vai existir uma cena que, logo no início, quando o Harry vai passear com o primo, e ele chega, o primo está tentando uma jiboia, que seria brasileira, e que ele consegue ouvir o que a jiboia está falando. Então, eles conseguem conversar. E nesse segundo filme, nesse segundo livro agora, a gente tem essa cena em que eles, que tem essa cena em que Harry consegue falar com a cobra. Então, assim, é bem interessante. O segundo momento que eu achei importante é quando o Harry descobre o diário de Tom. E eles vão sobre esse um diálogo ali. Eu achei bem interessante essa parte em que ele vai escrevendo, e Tom também vai contando. Então, vai mostrando o que vai acontecer. O que é que tinha acontecido na escola há uns anos atrás. O terceiro momento que eu achei interessante destacar também é quando o Harry e o Rony vão conversar com uma enorme aranha que se chama de Aragouge. Uma aranha que se chama Aragouge. E eles terminam assim, eles vão lá para se querer saber o que está acontecendo, quais são os problemas que eles vão ter que passar. Então, assim, se Aragouge teria essas respostas. E o final, que eu acho que é o clímax da história, é justamente aquela parte que Harry vai na Câmara Secreta, consegue entrar na Câmara. Então, assim, é o clímax da história. É justamente aquele momento principal do que realmente a história se propõe. Então, eu achei muito interessante a segunda leitura. Eu achei que a autora, ela conseguiu trazer ainda mais elementos dessa história, desse cotidiano da escola de Raul, dos professores. Mostrou muito, assim, essa questão de como é a magia, de como é as aulas. Então, a gente sente realmente, assim, Harry Potter, como ele é a formação dele. Como é que ele, como é que a história, como é que essa história vai se desenvolver nos próximos. Eu também achei interessante, além, quando eu terminei de ler esse livro, voltar e rever o filme. Então, a gente consegue perceber muitas coisas, assim. Claro que o livro, ele sempre tem mais detalhes, mas essa adaptação para o cinema foi fantástica, a gente sabe muito bem, e que coloca vários detalhes, várias coisas. E, já no livro, a gente consegue encontrar realmente algumas cenas, por exemplo, o final, que a gente vê muito mais, assim, grandioso no cinema. Algumas cenas, elas terminam, assim, terminam no final do livro, sendo mais de diálogos, e terminando a história ali. E se despedindo, enquanto que no filme, a gente vê aquela ideia de que vai existir uma continuação, vai... eles estão se despedindo para o próximo ano da escola. E o próximo livro que a gente vai resenhar agora, no mês de abril, é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Então, será o próximo livro que vamos ler e vamos trazer aqui para o canal também, para vocês. Então, assim, continue acompanhando aqui, continue, coloque nos seus comentários, vamos tentar interagir mais, vamos, provavelmente, assim, quem ainda não leu, começa a ler esse livro, e vai fazer essa comparação com o filme também, que é muito interessante, muito legal mesmo. Estou amando participar dessa leitura em conjunto. Bom, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, que vocês deixem seus comentários, participem também dessa interação, e até o próximo vídeo. Tchau!